A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia contra o conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá, José Júlio de Miranda Coelho, pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro. Os ministros também determinaram o afastamento dele do cargo. De acordo com a denúncia, entre 2001 e 2010, José Júlio Coelho teria desviado mais de 100 milhões de reais em recursos do Tribunal de Contas do Amapá. Com as verbas, ele teria comprado diversos bens em várias cidades e colocado tudo em nome de laranjas. A defesa alegou ilegalidades na investigação e sustentou que não havia provas de que os bens mencionados no inquérito tenham sido adquiridos com dinheiro desviado do Tribunal de Contas e nem mesmo de que sejam do conselheiro, já que parte desse patrimônio foi atribuído à esposa dele com quem é casado em comunhão universal de bens. A relatora ministra Nancy Andrighi rejeitou os argumentos da defesa. Para a ministra, há indícios suficientes para que o caso seja analisado. Ela destacou que apesar da alegação do conselheiro de que parte do patrimônio indicado na ação penal não lhe pertencia, foram confiscados na casa dele guias de pagamento de condomínio, recibos de aluguéis, certificados de licenciamento e registros de embarcação desses bens. Legenda Adriana Zanotto